Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo desta sexta-feira. Alguns consumidores têm reclamado da falta de qualidade nos combustíveis. Muitos acreditam que em alguns postos a quantidade de combustíveis colocada no veículo é menor que o que é pago nas bombas. Por isso, uma força-tarefa envolvendo o IPEM, ANP e PROCON realizaram hoje uma fiscalização para identificar fraudes. Este posto, localizado na Avenida das Torres, foi o primeiro a ser fiscalizado com testes de qualidade e quantidade nos combustíveis. Testes de campo que são feitos exatamente para verificar a qualidade do combustível. São testes simples que são feitos e o consumidor tem o direito de pedir que o posto também faça. O Inmetro determinou uma tolerância de 100 mililitros a mais ou a menos, de acordo com a quantidade de combustível paga pelo cliente. Para os consumidores, a ação deve ser contínua. Daqui para a gente abastecer aqui, nunca vi nada de errado, não. Mas é sempre bom, né? Fazer uma pesquisa dessa aí. Neste outro posto de combustíveis, no Parque 10 ou na Centro-Sul da capital, não foram identificadas alterações. A questão do código de defesa do consumidor e se o preço está batendo correto com o volume que foi aferido, né? Se o consumidor não está pagando pelo que ele não está levando. De acordo com o Instituto de Pesas e Medidas do Amazonas, o posto que for pego com irregularidade, o proprietário tem um prazo de até 10 dias para apresentar defesa e pode pagar até 2 milhões de reais de multa. As principais irregularidades são vazamentos nos componentes internos, no bico, na mangueira de abastecimento. Tem outras irregularidades também como a ausência da medida de volume. A ação durou o dia todo. Pela manhã, apenas um posto foi notificado devido ao lacre irregular. A polícia prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. O trio atuava na Comunidade União da Vitória, no Tarumã, Zona Oeste. Monique Cunha, Paulo Martins e Valdinei Vieira foram presos na manhã de hoje. O núcleo desse grupo conseguiu ser desbaratado. A Polícia Civil conseguiu desvendar efetivamente essa traficância no local e as pessoas mais importantes dessa organização estão presas. A gente sabe que, porventura, outras pessoas possam desenvolver o tráfico no local, porque nunca acaba, mas a gente acredita que com essas ações a gente consiga mitigar e atenuar essa atividade nefasta no local. Durante a ação, a polícia prendeu um adolescente. Com eles foram encontradas 200 trouxinhas de maconha do tipo skunk, oxi e cocaína, além de 400 reais em espécie, balança de precisão e um cordão de ouro. Segundo o delegado Rodrigo de Sá, estas prisões é um desdobramento de outro caso do último dia 9. Na verdade, esse tráfico era encabeçado pela nacional conhecida como Rosiane. E, através das investigações, da continuidade, nós conseguimos deflagrar essa situação de hoje e surpreendemos uma outra integrante dessa organização criminosa, que é a Monique, juntamente com essas quatro pessoas, dentre eles o menor, com essa quantidade de drogas que vocês podem perceber aí. Os três suspeitos vão responder por tráfico de drogas e corrupção de menores. Agora eles vão passar pela audiência de custódia. Para a justiça decidir se vai pedir a prisão preventiva ou se vão responder em liberdade. Já o adolescente apreendido vai ser levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Hoje foram entregues 30 ônibus novos no transporte público. Eles vão substituir os antigos coletivos que circulam na capital, a maioria na Zona Oeste. A nova frota só começa a circular no dia 25 deste mês e corresponde a 10% dos 300 ônibus novos que as 10 empresas devem colocar nas ruas de Manaus até o final deste ano, segundo a Prefeitura. Como nós temos que entregar mais 270 ônibus, ver se a gente consegue um calendário com as empresas de fazer a entrega de pelo menos 30 novos ônibus ao sistema da cidade de Manaus por mês para que a gente atinja a meta de chegar ao final do ano com 300 novos ônibus. Os 30 ônibus são da empresa Via Verde, que transporta cerca de 145 mil pessoas por dia na capital. A nova frota vai circular apenas na Zona Oeste aqui da capital. E as outras novas empresas que operam o sistema de transporte público ainda não divulgaram quando também devem substituir os ônibus velhos que circulam nas ruas da cidade. A alegação dos empresários era que não havia renovação da frota porque a tarifa ficou sem aumento durante praticamente quatro anos. Então agora nós aumentamos a tarifa e nós vamos exigir agora a melhoria na qualidade do serviço. A SMTU promete intensificar as fiscalizações. Ela já está intensificada. Só nesse período de três meses, quase três meses, e aprendemos a mesma quantidade de veículos que o ano passado. Então está intensa. E cada vez mais intensificar, retirando quem está clandestino, irregular e moralizando o sistema. Na Zona Oeste, os usuários esperam melhorias. Esperamos mais transporte, com segurança, que às vezes a maioria deles não tem freios. Porque às vezes os motores vêm freando desde lá de cima para parar aqui. A campainha de dentro não funciona. E a maioria dos trocos da pessoa não tem. Segundo o Sinetran, o investimento foi de nove milhões de reais para a aquisição dos 30 coletivos. Os crimes de roubo de veículos têm crescido aqui em Manaus. E para evitar a perda, muita gente tem aderido aos aparelhos de rastreamento, que fazem o monitoramento durante 24 horas. E em caso de roubos, bloqueiam os veículos. O aumento nos roubos de veículos tem assustado a população. Nós estamos vulneráveis. Onde a gente chega, é perigo constante. Tenho. Com certeza é velho, mas eu tenho. Eu ganhei o pão. Acabei de receber uma proposta de outro carro, mas é o cara que está me levando para lá e para cá. Tenho sim. E o medo maior é de quem já foi vítima desses assaltantes. O servidor público, Mário Cavalcante, teve o carro roubado em setembro do ano passado. O veículo estava estacionado em frente à casa dele. Quando ele saiu na madrugada para colocar o carro na garagem, encontrou o local vazio. Quando saí para pegar o carro, não estava mais. Como foi a sua atitude? Eu vim diretamente aqui na delegacia fazer a ocorrência. Os infratores alteraram o chassi do veículo, a cor e a placa. A polícia conseguiu resgatar depois de seis meses por meio de denúncia. Um alívio para o proprietário. Estamos de parabéns que ganhamos de volta o presente. Aqui na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, são registrados de 15 a 20 roubos por dia. O trabalho da polícia aumentou este ano. Nós tivemos um pequeno aumento no número de veículos roubados e furtados, nossos registros de ocorrência. Nós acreditamos que possa ser devido à fuga que ocorreu no nosso sistema prisional, que aumentou o número de crimes de um modo geral. Nós percebemos que muitos desses veículos são utilizados para cometimento de outros crimes. e, posteriormente, são abandonados em via pública pelos agentes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, são registrados 10,4 roubos, em média, aqui na capital. Em janeiro a julho de 2016, 2.201 automóveis foram levados por ladrões. Em Manaus, 8 mil veículos possuem o equipamento de rastreamento, o que facilita o trabalho da polícia. A polícia deixa um alerta principalmente para quem costuma comprar veículos em sites de vendas na internet. Veículos anunciados em sites. Nós temos muitos problemas de vítimas que chegam aqui e, posteriormente, descobrem que aquele veículo tem uma adulteração, é um veículo roubado. Nós orientamos as pessoas que, se caso tenha alguma dúvida quanto à procedência do veículo, leve imediatamente às postas de vistoria do Detran. Essa empresa possui mais de 400 clientes que já instalaram o aparelho de rastreamento, que custa a partir de 600 reais. Ele é colocado no veículo em um ponto estratégico que nem o proprietário sabe. O monitoramento ocorre durante 24 horas, tudo para dificultar a ação do ladrão. No caso de roubo, o cliente aciona a empresa e o veículo é bloqueado. Ele fornece a localização do veículo de um em um minuto, com a possibilidade de, se você for tomado de um assalto, você deixa levar sua moto, deixa levar seu carro, não reaja. Você pega qualquer telefone, liga para a nossa central e nós fazemos o bloqueio desse veículo. O José Cardoso tem uma moto há um ano e meio. Muitos amigos já tiveram o veículo roubado. Com receio, ele preferiu contratar o serviço de monitoramento. E solicitei para que colocasse o rastreamento, né? Para que, caso houvesse esses assaltos, a minha moto for furtada, eu consegui revê-la de novo, né? Eu já tive muitos amigos que tiveram a moto roubada e não obtiveram ela de volta. Para casos de denúncias, basta ligar para o número que aparece na sua tela. Os bandidos estão cada vez mais ousados. A nova modalidade de crimes aqui na capital é alugar táxis e veículos de locadoras para praticar assaltos. Nas ruas da capital, os taxistas têm trabalhado com medo de assaltantes. Muitas das vezes, a gente escolhe, escolhe, escolhe e acaba caindo na mão do bandido. Não tem jeito, né? Eles trafegam sempre com os vidros fechados. É difícil saber quem está atrás do volante de um táxi. E nos últimos dias, aqui na capital, são os assaltantes que assumiram o volante dos taxistas. A polícia diz que é uma nova modalidade de assalto. O táxi pode passar tranquilamente a qualquer hora, em qualquer condomínio, em qualquer local, que não desperta a atenção. As pessoas acham comum que aconteça isso. Mas se você vai num veículo diferente, com isso filme 100%, passando devagar, as pessoas já despertam a atenção, já tomam mais cuidado. Segundo a polícia, os criminosos estão alugando táxis e disfarçados de taxistas cometem diversos assaltos na capital. E isso tem prejudicado a categoria. Toda profissão tem esse lado ruim, né? Pessoas que não têm caráter e têm uma índole ruim, pegam táxi, alugam táxi para fazer assalto. E toda hora disso acontece. Uma das principais exigências para alugar um táxi é que o condutor apresente o documento de antecedentes criminais, mas, segundo os próprios taxistas, o documento tem sido falsificado para facilitar a entrada do assaltante no sistema. Eles pedem o atestado de boa conduta e da polícia. Os três atestados que tem lá, ele mostra lá, tudinho lá. É muito fácil falsificar. É bom saber o passado dele, o que aconteceu. Mais de 3 mil táxis circulam todos os dias nas ruas de Manaus. 4 mil permissões estão legalizadas na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. A polícia aponta a falta de fiscalização da SMTU e da facilidade para alugar um táxi. Por causa da onda de assaltos envolvendo táxis, a Polícia Civil disse que encaminhou um ofício para a SMTU pedindo explicação sobre a falta de fiscalização dentro desses veículos. Mas a SMTU rebateu. A pessoa que tem que tratar disso é a Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública. Mesmo assim, no que tange ao motorista e auxiliar, não se tem quase denúncia. É caso raro. É mais que pontual. Agora acontece às vezes do auxiliar passar o carro para alguém e cometer assalto. Na semana passada, dois homens foram presos depois de assaltar uma loja de materiais de construção no Dom Pedro. Eles estavam num táxi no dia do crime. A categoria reconhece a fragilidade. Hoje em dia, o que tem mais aí é táxi pirata. Pessoa que clona o carro, clona um táxi, uma placa de outro táxi, e vai fazer assalto e, infelizmente, a categoria não pode pagar por isso que existe. Mas não apenas os táxis são alvos dos bandidos. Os carros adquiridos por meio de locadoras também. Os veículos têm chegado nas mãos dos assaltantes pela facilidade no aluguel. Aqui é um contrato de locação de veículos, onde tem todos os dados do cliente, veículo que ele está alocando, valores de diária, valores de proteção, e as cláusulas gerais da locação, que é referente a multas, referente a limpeza do veículo, referente a avarias. A polícia diz que está intensificando as ações de combate a essa nova prática criminosa. Eu sou Marina Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Música 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 Música